Fala, beleza aqui quem tá falando é Davy Games trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft galera E agora galera eu tô aqui trazendo pra vocês um survival aqui pra vocês sobrevivência E o meu Minecraft é a primeira série do primeiro episódio e a primeira série desse Essa série de survival agora que eu tô fazendo aqui pra vocês galera Então galera aqui nessa parte plana, olha só que lindo Dá pra construir uma casa né galera E aqui tem muitas árvores, bastante pra você conseguir fazer pelo menos alguma escultura sua aqui galera E a gente vai pegar muita madeira, vou cavar debaixo da terra pra ver se eu acho muito minério Tá galera, eu vou começar a pegar madeira aqui de carvalho Vou já tirando isso aqui E galera, esse é o primeiro vídeo do survival aqui Se você gosta de survival deixa o like, se inscreve no canal pra ajudar bastante mano E esse é o relatório aqui Agora deixa eu ver Vou pegar 10 Se não for desse eu pego mais galera Pra dar pra ver, pra menos Fazer uma casa pequenininha Como eu vou fazer uma viagem aqui no survival Vou tá bem longe, eu não vou ficar muito tempo aqui Nesse lugar né galera Mas eu tô aqui Pronto, já Tô com 9 Vou pegar mais Deixa eu ver se dá pra dar mais 10 né Dá pra dar mais 10 Deixa eu espaziar logo essa árvore aqui né galera É, não vai dar pra subir até lá em cima não Mas deixa eu ver Vou pegar tudo aqui Tudo, 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 tudo Pronto É, mais um Agora uma bancada de trabalho aqui pra Vamos fazer Mais coisas né Tá galera, agora dá pra fazer aqui Uma picareta Uma chave Deixa eu ver Uma espada de madeira também Uma porta E vou pegar mais madeiras pra fazer Agora As tábuas da minha casa né galera E depois vou ver se eu acho pedra Pra depois achar pedra, achar minério de ferro Pra depois Ir em frente né Eu já tô aqui na árvore E carvalho de novo Vou pegar o máximo aqui Peguei 5 Deixa eu ver se dá pra fazer Pronto galera Eu já tenho 42 madeiras Vou pegar mais Porque 42 é muito pouco pra fazer Uma casa Tá, deixa eu tirar isso daqui Que eu tô E galera Também vai ter vídeo Amanhã De Chessins Crafty Ride Se você quiser assistir Você deixa aí Aí Nos comentários Deixa um like Fala pra série Continuar Porque a série Tem muita gente pedindo Pra continuar Agora eu tô Tenho 8 madeiras Já Pegado 10 Pronto Deixa eu ver se dá pra fazer Pelo menos Mais de 64 Dá Pronto galera Eu tenho 64 e 18 Tenho 2 Deixa eu ver se dá pra pegar Essa árvore aqui Pra fazer mais uma Árvore Caso eu quiser Mais Então Já vou logo Partindo aqui Olha galera Uma luna Uma luna Marrom Deixa eu Pronto Vou fazer uma cama Né galera Vou pegar Essa ovelha aqui Ali tem mais Tem cada Ovelha Tô Já Bastante Lento Pronto Pronto galera Tenho 3 Falta mais É Falta 2 Vou fazer uma Lama Marrom Estudado Deixa eu dar uma olhada Olha lá Só tem ovelha Né galera Aqui né Esse survival Tá galera Pronto Deixa eu ver se dá pra fazer Uma cama Pronto Já tá tudo certo Pra fazer Pelo menos uma casa Deixa eu pegar mais Madeira Pra logo Deixando satisfeito Porque eu já tenho Um pouco machado já Pra ver se Esse machado Acabando Suficifico Mesmo É Acabando 10 É Já acabou Pronto Já tá ficando a noite Galera É Tá ficando a noite É não É meio dia ainda Tá quase a noite Um pouco Tá É nessa parte aqui Mais ou menos Que eu vou fazer Minha casa Né pessoal Então Deixa eu logo Tirando Isso aqui Pra não Atrapalhar Um pouco A casa Deixa eu ver Qual é o lado Melhor pra fazer Galera Então É esse lado Aqui é mais Espaçoso Né Não É Aqui tá bom Galera Tá Partiu aqui Vamos nessa Fazer a casa Totalmente de madeira Aqui Vamos nessa Aqui 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 Não vai ser muito Grande Porque eu não vou Ficar Essa Ilha Aqui Não Aqui Tá Galera Fechar Fechar Essa Parte Aqui Mais ou menos Aqui Então Bora lá Pessoal Fechar Essa Parte É Deixa Assim Mesmo Seguindo Pé Mesmo Depois Vou fazer As janelas Aqui Não Pegar Areia Tá Fazer Mais um pouco Pra frente Ali Né Também Tá Fechou Aqui Pegar Mais Não Aqui Não Né Acabou Minha O machado Já Pronto Galera Aqui vai ser A porta Se não for Bom Aqui Eu boto A porta No meio Aqui Eu deixo A janela É melhor Que Essa É a última vez Que eu vou usar Meu machado Ou Pronto Aqui vai ser A porta Eu já vou Fechando Né Mas Pelo jeito Eu vou precisar De mais madeiras Né Tá Ali tem galinha Deixa eu Deixar aqui Na dificuldade Bom É Jogar na dificuldade Também Já que Ainda não é De noite Né Vai Vem galinha Caso eu ficar com fome Já pego Nossa A planta Não tá deixando Galera A grama Não tá deixando Pronto Deixou agora Aqui Eu tô fechando Aqui a minha casa Pessoal Pronto Ah aqui ficou bom Né A porta Né Tá Agora Vou Fechar de volta Assim E eu Vou Ver se Eu acho Pedra Agulha Pra Colmei Botar Aqui Em cima Né Pra Ver Se é Bom A casa Metade De pedra Agora Já Tô Quase Galera Tenho 35 Madeiras Eu acho Que Tem que ser O suficiente Né Pronto Pronto Tenho 20 Não é muito Eu acho que não vai dar muito Não Eu vou fazer ainda mais em cima Mas eu vou fazer com pedra e agulho Mesmo Ah Droga Tô desperdiçando madeira Mano Que isso Pronto Aqui eu não vou gastar não Porque aqui vai ser mais ou menos As janelas Tá Agora Ali Vai ser O resto Né Não Cara Não buga não Mano Você não vai ficar aí Bestindo tudo Tá A casa tá ficando Meio pequena É Achei também isso Tá Agora Pega mais Aqui Tem que ser madeira de carvalho Porque se eu pegar de cúpido ali Eu Enferrar Se eu fazer errado Tá Aproveita e faço mais um machado Galera Esse é o primeiro episódio de survival Aqui no canal Se você Quiser o survival Você deixa aí nos comentários Que o pessoal Fez Que tá me pedindo Pra Eu fazer Tá Cinco Acho que é o suficiente também Pra fechar aquela parte ali O suficiente pra fazer machados Pronto galera Agora Fazer mais uma vez Carvalho Isso aqui Ou nessa Já tá ficando a noite Daqui a pouco aparecem os zumbis Porque Vocês sabem né galera Já no Célula Puket Edition O Minecraft É muito zumbi Pessoal Tá Deixa eu dar Aqui E já tô ficando Eu tô perdendo Minhas barrinhas já De fome Perdi três já Pessoal Já tá muito Deixa eu deixar logo a cama aqui Dormir Pra depois Não ter sérios problemas Com os zumbis aqui Né galera Tá Já vou Um pôr do sol Já Agora Dorme logo cara Não posso ficar Dormindo aqui Com os zumbis não Deixa eu fechar aqui Ai cara Dorme cara Dorme cara Não cara Não 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 Cara Dorme Pronto Ai Agora sim galera Não vai aparecer zumbis Pronto galera Vou Pega minha cama de volta aqui E terminar de fazer A minha casa Até agora Não apareceu nenhum Zumbi E Acho que Esse tamanho Tá errado aqui Então vou tirar Esse daqui Aqui ó Agora lá Fazer o machado Que é mais rápido Pra Tá bom O machado Já tá aqui Eu vou pegar Aquela vaca ali Pra ver se ela Reproduz Comida Pra mim Bora lá Olha só galera Que árvore Morra Nossa vaca É rápida É rapidinha Ela né Mas foi para Pra minha espada Tá Deixa eu já Vou fazer aqui Essa parte da casa aqui Pronto galera Assim foi a medida certa Que eu queria aqui Nessa parte Mas agora Mas agora Mas agora em cima Eu vou botar pedra O like O like É a nova série do canal Que esse foi o primeiro episódio Então Esse foi o vídeo Nós e Falou Tchau 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 Tchau